Olá queridos, paz seja convosco, muito boa noite a todos, aqui Pastor Gilvan Marques, mais uma vez pelo nosso canal do Pastor Gilvan Marques Orações. Que honra estar com você nessa noite memorável do dia 27 de abril de 2024. Que as mãos de Deus estejam estendidas agora sobre tua casa, tua vida, tua família. Mais um final de semana que chegou na fé aqui no canal Pastor Gilvan Marques Orações. Obrigado, receba aí um forte abraço do Pastor Gilvan e todos que trabalham conosco como as nossas administradoras auxiliares, que Deus abençoe poderosamente. Queridos, eu quero pedir primeiro o seu like, que você compartilhe, que você deixe o seu pedido de oração abaixo neste sábado. Ore pela sua família. Quero compartilhar com você, nesse momento, um texto bíblico antes da oração, que está no livro de Salmos 16, verso 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Esse texto bíblico é um texto que tem tudo a ver com a mensagem que estamos trazendo todas as noites. Oração de proteção da noite. E esse texto, ele diz, protege-me, ó Deus, pois em ti eu busco proteção e me refugio, ok? Refugiar-se é se esconder, é buscar a proteção que o homem não pode dar. Quantos homens morreram cheios de seguranças, cheios de pessoas que estavam ali protegendo, mas falharam, as pessoas foram assassinadas. Quantos deles? Então, olha pra mim, você que está aí agora me acompanhando. Deus é a tua proteção. Deus é aquele que coloca as mãos e te livra verdadeiramente, porque está escrito na Bíblia. Se Deus não guardar a cidade, em vão, vigiam quem? Os vigilantes, os sentinelas, os protetores que estão lá de guarda. É Deus quem guarda, filha, é Deus quem protege. Deixa eu te dar uma palavra de Deus pra tua vida. Deus é a tua proteção. É Ele quem te guarda, quem te livra do perigo. Quando você se esconde no Senhor, você vai encontrar proteção aqui na face da terra. Eu não conheço você, mas meu Deus te conheço. Deus te trouxe aqui nesse momento pra dizer pra você que Ele é fiel pra honrar a sua palavra de proteção sobre a tua vida. Abre as tuas mãos e recebe essa oração de proteção. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus, Criadora da terra, Pai, te agradecemos por este momento. Venha, ó Deus, nos guardar, nos proteger, nos guiar, nos livrar, meu Pai, de todo perigo, de todo embaraço. Meu Deus, nos protege do homem sanguinário, do homem violento. Nos guarde, Senhor, te pedimos isso agora. Cremos em Ti, confiamos em Ti, ó Deus. Ó meu Pai, Tu és fiel, Tu és grande, Pai. Tu és poderoso, Senhor. Vai, meu Deus amado, mudando todo o quadro agora. Vai mudando, meu Deus, toda a trajetória. Dando vitória, meu Pai, a essa pessoa que chegou, orando comigo, pedindo uma resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Que assim seja hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Você que orou comigo, recebeu proteção sobre a tua vida. Eu quero que você deixe seu like e compartilhe essa oração com os amigos, pessoas queridas que você tem. Para abençoar a vida deles. Deixa eu te dizer outra coisa. Logo mais 22 horas, estaremos aí, ao vivo, juntamente com você. Eu quero você na fé, juntamente conosco. Amém. Diga glórias a Deus. Que assim seja. Fica na paz e até lá.